Hoje é um dia de conscientização, sensibilização e principalmente de luta. Luta social contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas você sabe a diferença? O abuso acontece quando alguém se aproveita sexualmente de uma criança ou de um adolescente. Já a exploração sexual acontece quando há a intenção de obter lucro ou troca, seja ela de espécie financeira ou qualquer outra. Dados do DISC-100 mostram que em 2018 foram registrados cerca de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade no Brasil. Desses casos, cerca de 70% se deram em ambiente familiar. Casos também podem ocorrer com amigos próximos, vizinhos e estranhos. E os casos aumentam quando tem grandes eventos ou obras na cidade. Crianças e adolescentes que apresentarem distanciamento social, comportamentos infantis. Por exemplo, um adolescente de 3, 14 anos começar a fazer xixi na cama, começar a querer mamar na mamadeira, querer usar chupeta. Tanto crianças mais velhas, fique atento. Mancha as roxas no corpo. E distanciamento social. Ou seja, essa criança não quer ficar com adultos. Ela não se sente bem perto de adultos. Fique esperto. Pode ser um abuso sexual. Em Europeias, vários profissionais batalham diariamente para proteger as crianças e os adolescentes que passam por isso. Mas precisamos da ajuda de todos para acabar de vez com esse crime. E você tem mais um canal para denunciar. Você pode salvar o futuro de uma criança e de um adolescente. Que muitas vezes perdeu as esperanças. Desconfortável, né? Imagine quem passa por isso. Você pode salvar crianças e adolescentes de nossa cidade que passam por abuso e exploração sexual. Através do CRES, do Conselho Tutelar, do Disque 100 ou qualquer outro órgão de proteção. Denuncie. O seu medo é só um instante de uma ligação. Para quem passa, deixe a marca para a vida toda. Na luta contra o abuso e a exploração sensual contra crianças e adolescentes, Urupês faz bonito. 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 Urupês faz bonito.